E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil E tô muito feliz, né? Pelo visto, a qualquer momento, eu acho que de hoje pra amanhã O filhotão aí que a gente ganhou lá do canil Pife, né? Que foi presente aí do Maurício dos Estados Unidos, já tá chegando Lembrando que não vai ser mais um macho, vai ser uma fêmea Porque tem uma novidade chegando aí juntamente com essa fêmea, beleza? Então aguardem aí, fiquem ligados que a qualquer momento aí tá chegando uma novidade imperdível aqui no canal Bora Brasil Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau!